A apresentação feita em bom português pela canadiana que vai vestir a listada verde e branca na temporada 2024-2025. Chega ao Sporting Clube de Portugal depois de uma passagem pelo Valadares Gaia e é com um sorriso no rosto que encara um novo desafio. É um clube histórico, então estou feliz de estar aqui e estou pronta para trabalhar. Contribuir da melhor forma para um clube histórico é também esse o desejo de Megan Salvé. Como eu disse, é um clube histórico e há muitos jogadores de experiência, muito bons jogadores, e eles têm uma identidade bem conhecida aqui, então eu só quero contribuir para isso e aprender de eles. Esta será a segunda temporada da defesa canadiana na Liga Portuguesa, uma liga que, embora esteja em crescimento, já conta com um grande nível competitivo. Megan Salvé sabe bem quais são as características que a diferenciam dentro e fora das quatro linhas. Ambições altas, espírito, trabalhador e muita resiliência são as palavras-chave para 2024-2025. A mensagem aos esportinguistas não podia ficar em falta, confiança máxima no talento do plantel verde e branco. It's going to be a great season, I just know it, with all the talent that's in the team, it just can give positive results. Megan Salvé-Elioa, defesa de 26 anos, é cara nova do plantel de futebol do Sporting Club de Portugal.